É tão tático esse rapaz. Eu não sabia que você tinha sobrinho. Pois é, eu tenho. Espera aí, você não é filha única? É, meu. Eu queria filho de uma prima. Eu sou um sobrinho. Lady Marion e Robin Hood. Tarzan e Jane. Norman Bates e sua mãe. Eles têm uma coisa em comum. At some point in time, she turned to him. E spoke these unforgettable words. Júlia. Oi, mãe. Ei. Eu não me engano. Mas essa moça é muito mais nova do que ela. E por isso não tem a menor importância. Não é isso. Eu vou ser aqui pra desanuviar. Te distrair um pouco. Que assado. Sabe o que eu nunca experimentei com a ex? Ah, não acredito. Nunca, nunca. Sério, né? Eu sempre fui muito desajeitado, muito desengonçado pra essas coisas. Eu não sei dançar. E depois, na minha posição... Ah, Diogo, eu não quero saber disso. Não vou deixar você vestir a sua folga esse vento, não, viu? Aqui tá o meu namorado. Deixa os Luís lá no forno. Tchau. 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 Você é uma mulher bonita desse jeito? E esse? Esse homem é casado, Nando? Bem, parece que ele tá se separando, seu Domingos. Ah, ele não tá separado ainda? Olha, eu não sei, seu Domingos. Realmente eu não sei. Como você não sabe? Você não trabalha lá no gabinete com ele? Mas é, seu Domingos, eu trabalho, mas eu tô lá há pouco tempo. Ah, tá, tá respondido. Eu já entendi. Seu Domingos, o doutor Diogo é um homem muito sério. É só o que eu posso dizer para o senhor. Sério? O juiz deve ser um exemplo para outras pessoas, como vida. E seduzindo uma moça, ainda casada, você deve me dizer para quê? Ele é sério? Ele foi infeliz no casamento, seu Domingos. Qualquer pessoa pode ser infeliz no casamento. Isso não tem nada a ver com o cargo que ele ocupa. Eu penso assim. Ah, desculpe, não. Tem muito a ver, sim. Tem tudo a ver. Um juiz... Ele tem nas mãos a vida de muitas pessoas para julgar. Dependendo do julgamento dele. Quer dizer, você tem que olhar para a vida de um homem desse e tem que ser irrepreensível. Quer dizer, não pode ter nenhuma falha. Você tem uma vida desregrada, ninguém vai acreditar. Eu, pelo menos, não acredito. Boa, seu Domingos. Como eu não acredito em uma missa rezada por um padre com um amante? Mas o senhor não pode julgar assim, seu Domingos. Cada caso é um caso. O doutor Diogo não é uma pessoa desregrada, como o senhor está dizendo. O doutor Diogo é até uma pessoa rígida demais. Tá bom, tá bom. Eu vou me entender com ele pessoalmente. Vamos. Cansado? Não, eu não sei, por favor. Não tem problema, deixa que a música te liga. Ah, me lava a mão. Vem. Deu a bloquinha, ninguém vai olhar para você. Aqui ninguém sabe que você é juiz mal. Eu sou muito jovem. Não, não tem problema, ninguém vai prestar a minha família. Olha que orgulho. Vem. Vem. Não, não tem problema. Você é um bom? Não. Então vamos dançar. Não sei. Não sei. Antônia, imagina o seu marido. Se ele for se dançar com um cara como eu. Ele não vai entender nada, vai ficar chocado. Vamos. Vai. Se vinga, Antônia. Eu sou bom nesses números. Eles acreditam em mim. Eu ia fazer isso. Eu evo de churros. Vamos. Não, não, não. Isso é uísque, uísque. Isso é uísque, Antônia. Está aí. Você não está acostumada a beber. Antônia, pá, pá. Pá. Pô. Pô, que mata tanta coisa. Vai, vamos lá. Em cima do salto, Antônia. Vamos. Hein? Eu não sei dançar. Não sei. Vem. Vai dançar. Hein? Toma. Não sei nem. É isso, Estela. É, eu já sou. Só estou tentando ajudar sua amiga. E eu só vou ter improbabilidade que aconteça alguma. Agora vai. Tchau. 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 Bom, agora coragem. Vamos lá, hein? Diz onde ele está. Tá aí? Bom, então vamos ficar no ângulo. Que ele veja bem você. Isso. Calma. Cria. Isso. Aí. Já dá para ver? Isso. Vai. Agora vamos lá. Vai. Dança. Mano mínimo. Vamos lá, pá. Isso. Solta a ferro, velho. É lá. Isso. Deixa o doido aqui. Isso. Mas se ele tá morando com ela, Domingos, ele deve tá separado. Pode não tá separado no papel, mas tá separado. E quem disse pra você que ele tá morando com ela? E não está? É isso é que nós vamos procurar saber. É isso. Eu vou me entender com ele. Eu vou ter uma conversa com ele, com esse tal de Diogo aí. Mas o que que tá acontecendo com os filhos de hoje, hein, Laci? Que não dão mais satisfação aos pais. Domingos, as coisas vêm de onde a gente menos espera. Vamos ver, Paloma? A vida inteira foi tão quieta. Mas na hora em que resolveu começar a fazer besteira, parece que não para mais. Ai, gente, nada disso podia ter acontecido. Nada. Como é que eu vou olhar pra cara da Bia agora? É, pra quem adora um problema, isso é um prato cheio. Tenta imaginar a minha situação, Júlia. Tenta imaginar. Eu sou advogada da Bia. Ela confia em mim. Segunda-feira eu vou estar com ela, com ele, diante do juiz, na audiência de conciliação. Ai. Mas era pra ficar assim tão atormentada? Por que que você não pensou nisso tudo antes, Helena? Eu pensei, Júlia. Você acha que eu não pensei? Eu pensei. Mas aí ele apareceu aqui assim, de repente, ou... Perdi a cabeça. Bom, e daí? Estão namorando? Não sei. Como não sabe? Ué, e alguém sabe hoje em dia? Júlia, vem cá. Você acha que ele me procurou? Porque ele gosta de mim? Ou pra agredir a Bia? É. Você sabe que tem homem assim? É. Homem que corre atrás da amiga da mulher. Você acha que ele faz esse tipo? Se você não sabe, como é que eu posso saber? Ele apareceu assim, de repente. Se bem que quando ele se interessou por mim, ele não sabia que eu conhecia a Bia. Aliás, você se lembra, né? Eu não conhecia a Bia mesmo. É, e você vai passar a noite toda aqui pensando se o Kaique vai sumir, se o Kaique vai voltar. O Tinha era que ter mandado ele embora, né, Júlia? É. O Tinha era que ter dado a maior dura nele, né, Júlia? Tanta oportunidade que eu perdi. Aliás, eu é que devia ter sumido. É. E eu? Mãe, você não vai mais casar com meu pai? Não, filho, agora não. Pelo menos agora não. Pode ser que um dia a gente se olhe outra vez e resolva casar de novo. Mas agora não. Quem que não quer mais casar? Você ou ele? Os dois. Mas se meu pai falasse que ele queria morar aqui de novo, você deixava? Ele não vai falar, filho. Mas se ele falasse... se ele falasse, eu deixava. Deixava sim. Agora vai dormir, tá? Já tá tarde, então beijo. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite, querida. Alô? Júnior? O que foi, meu filho? Que novidade? A minha mãe quer casar com você de novo. Tô falando sério. Eu juro. Ela falou pra mim. Falou, se você quisesse morar aqui de novo, ela deixa. Tá bom, filho. Então vamos fazer o seguinte. Amanhã eu passo aí e você me conta. Tá? Tá bom. Tchau. Outro. Tchau. Mãe. Mia. Hoje à tarde eu ouvi você conversando com a Estela sobre separação. Vocês pretendem mesmo levar isso adiante? A audiência com o juiz está marcada pra segunda-feira, mãe. Após, você te uns겠습니다. Achora, mãe. Solta a pera, mãe. É curada. Isso. Vai. Deixa eu te ver, mãe. Isso. Lady Mary, Robin Hood. Tarzan e Jay. Norman Bates. e a sua mãe, eles têm uma coisa em contas. Mas é Antônio. A mulher está aqui? Eu não sei como entender uma coisa dessas. Antônio, eu nunca frequentei essas coisas. É melhor a gente ir embora, não é, Dino? É, eu vou primeiro. Tá, eu vou dar um banheiro. Joga. Passado. Passado. A gente tem que ter dado a volta na festa inteira, né, Antônio? Se ele me visse, daí sim que ele ia ficar doido de ciúmes. Tá de bom tamanho, hein? Nunca, Estela, nunca. Nunca o Diogo botou os pés numa boate. Tchau. 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 fazendo com meu marido. Ele não é mais o seu marido. É. É e vai continuar sendo. Você está muito enganada se pensa que vai conseguir tirar ele de dentro de casa. Eu não sei por que a senhora está me agredindo. Eu não atrapalhei o casamento de ninguém de mais a mais. Quando eu conheci o Diogo, ele já estava separado da senhora. Ele sempre diz. Você pensa que você é a primeira para quem ele conta essa história? Eu até sei o que ele falou. Falou que não me suporta mais. O casamento dele acabou. Não é? Que não tem mais sexo comigo. Que eu não entendo a cabeça dele, as ideias dele como você compreende. Falou isso? Pois é. Todos dizem a mesma coisa. Mas estava lá junto comigo, comemorando as bodas de prata, não estava? Porque a senhora armou uma cilada. E você acreditou? Olha, eu não tenho que dar satisfação da minha vida particular para a senhora. Dá licença. Não vai dar vaca bunda, sua vaca bunda. Tanto um homem aí dando sopa, por que você não vai arranjar um para você? Em vez de ficar dando em cima do homem dos outros, do marido dos outros. Me deixa passar. Não deixa, não, vai escutar. Ele tem família, ele tem filho. Me dá licença, mano. Você sabe que você pode atrapalhar toda a carreira dele? Sabe? Que ele está aí para ser indicado numa vaga no tribunal? Coisa que ele sonhou a vida inteira. Que possui a Carlos, ele pode perder isso? Sabe? Eu não estou amarrando ninguém perto de mim. Se o Diogo está comigo, é porque ele quer. Porque ele acha importante. Vai se enganando, vai. Vai se enganando. E outra coisa. Eu não tirei ele de casa como a senhora está dizendo, não. Se a senhora quer saber, foi ele que veio atrás de mim. Ele. E vai jogar você fora como jogou as outras. Ai, eu duvido que ele vai levar você no meio dele. Ai, é uma coisa que eu pago para ver. Ele levar você no meio dos juízes, dos desembargadores, dos ministros. Eu pago para ver. Era o que a senhora queria, não é? Se ele perder a carreira dele por sua causa, ele vai ter muita raiva de você para o resto da vida. É isso que vai acontecer. É isso. Eu não vou admitir que a senhora joga o seu ressentimento para mim, não. O seu problema com ele, vocês dois resolvem. Eu não vou me misturar nisso, não. Escreve o que eu estou lhe dizendo. Com você, ele não fica. Vamos ver. Vagabunda. Vagabunda! Vagabunda. A Antônia queria um copo. A Antônia queria um copo. A Antônia queria um copo. Você acha que eu não tenho problema com a gente hoje? O que que tem? Eu tô olhando, ela não tá... Chega pra lá, chega pra lá. Como é que eu vou explicar isso pra Antônia? Por que que eu explico isso? Você tem que me explicar. É muita droga, entendeu? Para. Para. Eu acho que eu vou até lá. Você vai de cima. Prende a foto pra mim. Eu já paguei. Ela foi me procurar lá, Antônia. Quem? Ela foi agressiva com você? De novo, vamos lá. Vamos lá. Também ela ouviu tudo. Eu tenho que falar pra ela. Ela tá muito dona da situação. Ela acha que tem ele na mão. Eu vou te levar pra casa, tá? Ela que me espere pra fazer o que eu sou capaz. Ela que me espere. Ela que me espere. Ela que me espere. Ela que me espere. A princesa tá fazendo aqui sozinha. E aí? Obrigada, gente. Aí. Garçom. Garçom. Olha, sabe daquele moço lá naquela mesa? O senhor leva a conta pra ele, por favor. Diga que nós já fomos embora, tá? Muito obrigada. Ele já foi embora, eu tenho certeza. A Estela, aquela que tava comigo aqui? O senhor? O senhor? Bom, vocês aceitam o cheque? O senhor? 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 Não sei, Felipe. Eu sei que aqui em casa ela não tá, não. Ué, vem aqui pra casa. Claro, claro, pode vir sim. Se você quiser vir, pode vir que a gente não vai sair, não. Tá bom? Tchau. Felipe bateu com o carro, o carro acabou, mas graças a Deus ele tá bem. Ah, meu Deus. Era o carro que ele tinha que ter devolvido, gente. Meu Deus, mas que perigo. Ainda bem que não aconteceu nada com esse menino. Mas, diante disso, o Diogo fica numa situação difícil, né? Porque eu vou ter que, afinal de contas, me entender com ele. Simão, o que que é isso? O que que significa isso? Olha aqui, uma torrada, uma grossa, outra deformada, outra fina. Pai, eu não tô vendo a menor diferença. Vem a ver de pé, é um desleixo isso daqui, entende? Um pouco de capricho, eu acho que não faz mal pra ninguém, entendeu? Não precisa se aborrecer pra onde, eu vou fazer outra. Sabe, cansa, viu? Cansa, Simone, tem que ficar repetindo todo dia a mesma coisa, cansa. Mas eu não, eu tava fazendo a unha, por isso que eu não fiz a torrada. Ah, a unha, a unha. Ô, mãe, você não vai ficar agora indo bonituzinho a medir tamanho de torrada, né? Pra mim não precisa, hein? Não precisa mesmo. Ô, mãe, fica aí, mãe, vamos tomar um chá com a gente, poxa. Ai, sabe que é um absurdo isso que você tá fazendo? Mas será que a mamãe agora não pode nem fazer as unhas? Que isso, que eu proibi alguma vez, eu sou contra de jeito nenhum. Agora, vai ter que fazer a unha justamente na hora da minha torrada? Gente, eu passo o dia fora, entende? Agora, chega em casa, tem que fazer a unha, tem que fazer o... Não, é sempre uma desculpa, né? Sempre, sempre. Pode deixar, amanhã eu retoco essa unha. Eu vou fazer outra. Ela foi porque quis, hein? Eu não pedi nada. Asmin, se você parar e começar a pensar de um jeito diferente, a casa tá aqui. Eu continuo gostando de você da mesma maneira. É, eu sei. Tá tudo aqui, sim. Ah, eu não achei o meu biquíni preto. Deixa eu ver se tá lá nas minhas coisas. Abre aí pra mim, por favor. Eu vim saber da Paloma. Saber o quê? Como ela tá? O que que tá acontecendo com ela? Paloma tá ótimo. Se você quer saber, felicíssimo. Ela tá com outro cara, né? Tava mais que na hora dela encontrar uma pessoa que desse valor a ela, né? Encontrou. Agora eu vou juntando as coisas. Agora faz sentido. É. Ela já conhecia esse cara, né? E tava com ele antes de terminar comigo. Não tava, não. Isso é mentira. Ela conhecia ele, sim. Eu não tinha nada com ele. Às vezes as coisas tão assim na cara da gente e a gente não acredita. A gente não enxerga. É. Tem muita coisa que a gente vê mesmo e não acredita que tá vendo. Como é que você tá lá no clube de mulheres? Tá... Tá tudo sem rumo na minha vida, né, minha irmã? Tudo sem sentido. Tô me sentindo muito sozinho, sabe? Muito usado. Não vejo mais graça em nada. Eu sei que as coisas que aconteceram... Eu sei que afastaram a gente. Que não tem volta. Sei também que eu posso ter outras mulheres. Muitas outras. Mas eu nunca mais vou viver aquilo. Nunca. Não vai dar pra ser igual com nenhuma outra, Esma. Posso... Posso nunca ter sido grande coisa mesmo, sabe? Mas da Paloma... Da Paloma eu gostava. Eu sei o que é isso. O que tá acontecendo com você? Não. De agora em diante vai ser assim, seu Reginaldo. Escreveu, não leu, pau comeu. Sim, senhora. Sim, senhora. Se tiver coisa nenhuma. Fica aí ignorando o que a gente diz. A gente fala, fala e a mesma coisa que estivesse falando por uma parede. Sim, senhora pra lá, sim, senhora pra cá. Mas você só faz o que quer, né? Sim, senhora. Pois agora vai se entender. É com um analista, viu? Mãe, ô, mãe. Por que as pessoas não aceitam o jeito de ser das outras, mãe? Por quê? Eu já falei pra senhora, mamãe. Olha, eu não faço mal pra ninguém. Eu só quero curtir a minha vida do meu jeito. Só isso, mãe. Mas cemitério é lugar de curtir a vida? Isso é porque a senhora e as outras pessoas enxergam o cemitério de um jeito. Ô, mãe. Quantas vezes eu tenho que falar pra senhora, eu e o pessoal da minha tribo. A gente vai pro cemitério por uma questão de estética, mãe. Olha, olha. Não vem querendo me enrolar com essa conversa mole, não, viu? E vai saindo, vai saindo de perto de mim, que eu te mostro já já o que é estética, hein? Olha, eu te mostro, eu te mostro o que é estética. Vai, vai. Onde é que ela foi? Você viu? A Yasmin? Não sei, Bira. Deve ter ido lá na casa da Aninha. Ela vive lá com aqueles amigos dela? Ô, Bira, assim não dá, né? Em vez de prestar atenção nos livros, você fica aí se preocupando com a Yasmin. Quem é que disse que eu tô preocupado com a Yasmin? Tá ficando doida, é? Você tava aí falando. Eu só tô querendo saber onde ela foi porque ela ainda não me passou a renda do ônibus de hoje, só por isso. Sei. Pelaça, eu quero saber de Yasmin. Vambora, não vai ditar mais, não? Você que tava aí falando. Escreve aí, Bira. Concessão. É com C cedilha ou com dois S's? Essa daí você já estudou, Bira. Lembrando, lembrando. Ela tá segura demais que você não vai ter coragem. Paloma. Você não está duvidando de mim, está? Olha, Diogo, eu não sei mais de nada, sabia? Não é possível que os desmandos dessa mulher falem mais alto do que as atitudes que eu tenho tido para com você. Ela diz que não é a primeira vez que você sai de casa, que você diz que larga tudo. Que você faz isso, mas que depois você volta. Que você vai me largar exatamente como você largou as outras. Eu não deixo você nunca. Nunca. Escuta bem o que eu tô te falando. Nunca. Ah, Diogo. Mas é que você já fez isso antes. Você mesmo me disse que você já se apaixonou por uma mulher. Que aprontou tudo e na última hora... Na última hora você não teve coragem. Pois é, por isso mesmo, por isso mesmo. Eu já fiz essa besteira, não vou fazer outra vez. Diogo, você não tá me enganando não, né? Mas de onde você tirou uma ideia dessa, Paloma? Diz que você tá apaixonado por mim. Diz, Diogo. Eu tô muito apaixonado por você. Ela é mais bonita do que eu. Ai, Antônia. Diz, Estela. Fala a verdade. Ela é mais bonita do que eu. Antônia, são dois tipos completamente diferentes. Não dá pra comparar. Cada uma é bonita ao seu modo. Ela é mais nova. Ela é mais nova. Também. Não passou pelas coisas que eu passei. Ainda tá na fase de ser tratada feito rainha pelos homens. É, o Diogo quando me conheceu ficava todo encantado comigo. Antônia. Antônia, eu vou te pedir uma coisa. Não deixe o ressentimento tomar conta de você, tá? Falei mentira? É verdade. Eu não tô mentindo, Estela. Não tô mentindo. Agora, deixa. Deixa ela ficar vivendo com ele ali no cotidiano. Aguentando as exigências dele. O mau humor. O mau humor. Hum, você precisava de um mau humor. Agora são tudo flores. Ele quer agradar. Diz uma coisa. Se ela se der mal. Se ela se der mal. O que é que isto muda a sua vida? Nada. Não muda nada, Antônia. Nada, 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 nada. Ela vai ter filhos. Vai ter filhos e vai gastar as mãos lavando panela. lavando louça quando faltar empregada. Vai. Vai ter filhos, vai ter estria, vai ter celulite. Ela pensa que não vai. Vai. Você tá nesse sentido agredida pela juventude da outra. É isso? Não é isso, não. Não é isso, não. Ela olha pra mim como se nunca fosse chegar onde eu cheguei. Você não viu? Tava lá estampado na cara dela, Estela. Me olhando assim, sabe? Me comparando, me avaliando o tempo todo. Muito dona da situação. Senhora da situação. Olha aí, olha aí. Deve ser o Felipe, vai. O que foi, meu filho? O que é isso? O que foi? O que é isso, meu filho? O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? Fizeram isso com você, filho. É. Brincadeira estúpida, né, mãe? Só pra gozar da minha cara. E foram todos embora do restaurante e me largaram lá sozinho. E junto com a conta, né? Mas, Giro, como é que um rapaz como você vai se misturar com um bando de desordeiros desses, hein? Isso que é ruim, tá? Isso lá é brincadeira. É. E o pior é que, pra me deixarem sair lá do restaurante, eu tive que passar um cheque, né? Só que... o cheque não tem fundo, paizão. Tá bom. Tá bom. Vai lá pegar meu talão no meu quarto, que eu cubro isso. Vai lá, o cheque tá no meu quarto. Vai lá. Valeu, paizão. Desordedo. Há uma caserna. Tava todo mundo na solitária. O Gino não tem maldade nenhuma, Genor. Por isso é que eles se aproveitam da genuidade deles. Quem será essa hora? Não vai, Inácio. Não vai, Inácio. Boa noite. Desculpa, vou mudar. Encolhe o seu. Oi, Inácio. Oi, seu Genor. Oi, seu Genor. Tudo bom? Tudo bom? Só que o que é, seu Genor? Eu tô com uma amiga aqui que tá com um problema muito sério. Eu trouxe pra ver se o senhor pode fazer alguma coisa por ela. Essa é a Terê. Terê, aqui na rua a gente tá sempre recorrendo aí ao seu Genor. Ele é o general aqui do bairro. Ah, o que é isso? Vamos lá, dona Terê. Qual é o caso? Acontece, seu Genor, é que eu tenho um filho de sete anos. É o meu adorado pinguim. Você quer que eu te leve em casa, Esther? Não. Não, de jeito nenhum. Aninha, a Paloma tá feliz? Ela tá. Tá sim, Juca. Mas eu tô achando ela tão diferente de quando tava comigo. Ela é a mesma pessoa e ao mesmo tempo é uma pessoa completamente diferente. É. Ela tá diferente. Eu também acho que ela tá diferente. Você não acha que tem a ver com essa mudança de coração? Claro que não, Juca. Como é que um coração, um órgão pode mudar uma pessoa? Que isso? Não sei, mas com aquele coração antigo, a Paloma ia ter me escutado. Ela ia ter me perdoado. Eu tenho certeza, ela já me perdoou tanta coisa. Oi, Juca. A Paloma nunca conseguiu me esquecer, Aninha. Nunca. Agora, de repente, de uma hora pra outra, ela me arranca da vida dela. Me joga fora como se eu fosse nada. E se apaixona por um cara que ela nunca viu antes. Eu não tô entendendo. Quem é que pode entender a lógica dos sentimentos, Juca? Pra mim, a gente só se separou por causa desse coração que não é dela. Não duvida de mim. Eu não vou te deixar nunca. Eu quero ficar com você. Quero viver com você. Quero viajar com você. Vamos viajar para Roma. Pra Roma, Aninha? Isso, pra Roma. Você vai na frente e me espera no aeroporto. Por que a gente não pode ir junto? Você vai na frente. Me espera lá. Eu chego no aeroporto. Você corre pra mim. Me abraça e eu te digo que... Que eu estou muito feliz. E que nós dois... Vamos ser muito... Muito felizes. Bateu feliz. Foi só você chegar. Foi só você chegar.